E aí galera, bom dia, bem-vindos mais uma vez, Rodrigo Vaz falando, canal Authentitec. Vamos hoje a mais um unboxing, dessa vez, chegou pra mim ontem, isso aqui é uma Action Cam, é uma câmera, né, estilo GoPro, da marca MG Cole. Ela filma em 4K a 30 frames por segundo, tá? Vamos abrir aqui, vou mostrar pra vocês o link de compra dela, vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar também na descrição do vídeo meu grupo de cupons e promoções no Telegram. Vou deixar na descrição do vídeo o link do grupo do Tops da China no Facebook, que é o nosso grupo lá em parceria com o Vander, que a gente sempre traz conteúdo exclusivo e muitas novidades aí pra vocês. Então, pra quem não participa ainda, entra lá e se junte à nossa família. Como vocês podem ver aqui, isso foi enviado via Holanda, né, tá vendo? Pro Hotline Post NL, tá? Aqui ó, NL. Holanda foi comprado no dia 1º de junho, tá? Dia 1º 1 do 6, 1º de junho. E chegou pra mim ontem, dia 2 de agosto. Então, 2 meses aí, né, 2 meses e 1 dia. Não fui tributado, não fui taxado. O produto foi entregue direto aqui na minha casa. E paguei por ele R$127,77. E com o frete e seguro, ele saiu pra mim R$142,28, valor final, tá? Então, vamos abrir aqui. E vamos conferir o conteúdo da embalagem. Plástico bolhazinho tradicional. Bem justinho. Aí. Tá aí ó, MG Cool Explorer Pro. Na caixinha, só isso que vem. Como é que é isso aqui? Pronto. Tá aí, bichona, bonito, hein, cara. Pô, muito bonito. Eu tenho a GoPro. Vou falar que isso aqui é bonito, hein. E detalhe que eu vou falar pra vocês. Ela tem esse visor atrás, ó. E a GoPro não tem. Custa quase R$2.000,00. Aquela porcaria. Vamos ver se ela vai ligar, se tem bateria. Não sei nem se ela ligue. Ah, ligou. Não, ligou. Ah, ligou. Aí. Bateria completa, olha lá. Já tá em 4K, 30 fêmio por segundo. Pra gravar. Maravilha, hein. Show de bola, cara. Muito bonita a câmera. Vamos ver depois a qualidade de imagem dela, né. Tem que ver aqui onde é que dispara, onde é que liga o Wi-Fi pra conectar, né. Com o seu smartphone, com o aplicativo. Vamos abrir ele aqui. E ver a câmera de fora. Por fora, né. Bonitinha a bicha, cara, ó. Começar a gravar aqui, vamos ver se vai. Tá sem cartão de memória. Ela não tem memória interna. Mas esse lance do visor aqui atrás é muito útil, cara. Muito bom. A GoPro não tem isso. Aqui é a entrada do cartão micro SD. Aqui é uma conexão micro... Aquele micro HDMI. E um micro USB pra você carregar ela. Aqui na frente temos as opções pra você mudar. Configurações. Aqui deve ser... Pra você selecionar as opções aqui do menu. E aqui em cima o botão pra... Ligar e desligar. E aqui embaixo é o acesso à bateria. Deixa eu pegar uma tampa aqui. Vou tentar abrir aqui e mostrar pra vocês. É, depois eu faço isso. Vou quebrar essa bosta. Então... Aqui é essa bateria dela com certeza. Então vamos lá. Ela vem com a caixa de estanque. Ok? Show de bola. Aqui na caixinha. O que que temos mais? Aqui mais nada, tá? Bastante acessório, ó. Aqui é uma base. Você botar ela numa superfície lisa. Aqui mais um... Esse ganchinho pra você prender na base. Mais um reserva. Esse acessório também pra você botar ela suspensa no tripé, né? Ela fica elevada. Caramba, bastante acessório. Mais uma base. Esse aqui pra você botar ela lateralmente. Eu não acredito, né? Que seja. Tem que ver depois, né? Aqui o cabo. O carregador, como eu disse, micro USB. Verão? Normal. E aqui o manual. Tudo em inglês. Ah, esse aqui é pra bicicleta, ó. Você põe ela na bike. Você prende no bidon da bike, ó. Maneiro. Show de bola. Show de bola. E aí todas as instruções dela aí. Cara, vou te falar. Muito, 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 muito bom. Aqui eu vou desligar ela. Tenho isso aqui. Tem que aprender ainda a mexer. Aqui é zoom, ó. Porra, a câmera tem zoom. A GoPro não tem. Aqui ela mudou pra foto. Ali, câmera lenta aqui no Play. Configurações. E aqui, desligou. Cara, muito bom. Show de bola. Você vê aí. Já com o custo de frete seguro. R$142,00. Ainda parcelando. Sensacional, cara. Vou deixar o link pra vocês aí. E vamos testar. E vamos tentar fazer um review pra ela depois. Tá bom? Caixinha de stank também. Qualidade muito boa. Vou curtir bastante. Camerazinha bonita, hein? Vamos ver se ela é boa. Mas é isso, galera. Mais um unboxing aí, feito. Muito obrigado a todos mais uma vez. Fiquem com Deus. Um bom dia. E tamo junto. Até a próxima. Valeu. Tchau.